Tranca de banheiro, a partir do momento que tem o diagnóstico que tem Alzheimer, não pode mais ter tranca no banheiro. Não pode. Se for ferrolho, tira. Se for aqueles trinco, a menos que você tenha a chave para abrir por fora, você tira também. Qualquer coisa que faça com que ele fique trancado ali, não pode ter. Vou falar para vocês porquê. Eles não lembram, às vezes eles podem entrar, se trancar e depois não saber abrir.